Saudações amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao Seiko PHD, eu sou o Ramon e neste vídeo conheceremos quatro novos lançamentos da Seiko que comemoram um verdadeiro marco da relojoaria mundial. Mas antes, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Como sempre dizemos por aqui, este é um pequeno gesto de sua parte, mas que faz toda a diferença pra gente? Então meus amigos, contribuam com o nosso canal, deixem aquele like. O ano de 2023 marca o 40º aniversário do primeiro cronógrafo analógico a quartos do mundo, lançado, claro, pela Seiko em 1983. O legado de inovação da marca quando o assunto é cronometragem continua com a apresentação de quatro novos modelos de design e calibre inéditos dentro da série Speed Timer, chegando a um total de 12 relógios nessa família. Os novos modelos são alimentados pelo calibre 8A50, um novo movimento solar cuja função de cronômetro pode medir até um centésimo de segundo. Este vídeo é um oferecimento da Relojoaria Impala, uma empresa que há 50 anos é um sinônimo da mais alta qualidade quando o assunto é relojoaria. A Impala trabalha com multimarcas, despacha seus relógios com frete gratuito para todo o Brasil e ainda divide a sua compra em até 12 vezes sem juros. Então meus amigos, não percam mais tempo, entrem já em contato através do telefone, do site ou do WhatsApp e garantam o seu novo relógio. O relógio inicialmente chama nossa atenção para os submostradores posicionados quase que em forma de cruz. Próximo ao que seriam as 2 e 10 horas, temos os dois menores submostradores. Às 12 horas, há um mediano e às 6 horas o maior deles, responsável por efetivamente marcar as horas. Então, o mostrador nos apresenta submostradores independentes para cada unidade de medida, visando aumentar a legibilidade e o tempo aferido, além de fornecer um design que nos remete aos antigos cronômetros da marca. Os ponteiros são coloridos no intuito de causar maior contraste com a tonalidade dos submostradores e garantir ainda mais legibilidade. Os botões localizados às 2, 8 e 10 horas também não passam despercebidos, são especialmente projetados para garantir a alta operacionalidade e formam um conjunto com pegada vintage esportiva muito interessante, complementado pela coroa localizada às 4 horas. Quando olhamos para a caixa, percebemos um lindo trabalho de usinagem transpirando os anos 70 e 80, trazendo um perfil mais bojudo ao centro e alongado nas extremidades superior e inferior. A Seiko tem ainda o prazer de anunciar que participará do 19º Campeonato Mundial de Atletismo, realizado entre os dias 19 e 27 de agosto de 2023, no Centro Nacional de Atletismo de Budapeste, na Hungria. Desde a assinatura de um acordo em 1985, a Seiko tem sido a cronometrista oficial do mais prestigiado evento de atletismo do mundo por 18 vezes consecutivas. O primeiro modelo nos apresenta um relógio de altíssimo contraste e cores clássicas. Temos caixa, pulseira, mostrador, números e ponteiros na cor prata, combinados com submostradores e aro interno preto. A legibilidade é absoluta no SFJ-001, que ainda promete ser um dos campeões de vendas da série Speed Timer. Será? O que os amigos acham? Deixe aqui embaixo nos comentários. O segundo modelo traz o mostrador também na cor preta, apresentando um relógio um pouco mais discreto que o exemplar anterior, e pode angariar os usuários e colecionadores que talvez já tenham alguns modelos em um padrão que remete aos pandas, ou mesmo aqueles que busquem um relógio que vai combinar com praticamente tudo. Além de comemorar o aniversário do crono de 1983, esse relógio especificamente apresenta cores que homenageiam o primeiro cronógrafo analógico a quartzo, capaz de medir o tempo decorrido em um centésimo de segundo, introduzido também pela Seiko nove anos depois do primeiro crono a quartzo, em 1992. Será uma edição limitada a 4 mil unidades. O modelo de referência SFJ-007 será uma edição limitada também a 4 mil unidades enumeradas, e contará com um revestimento preto exclusivo em sua caixa e na pulseira. O fundo da caixa do relógio recebe o logotipo oficial do Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste, além das inscrições Limited Edition e do número de série do relógio. Gostei muito das cores desse modelo, um relógio preto com alguns detalhes em um tom dourado, meio fosco, difícil errar. O fundo especial é outro ponto que me agrada. A textura rugosa do mostrador também deixa nítida sua aspiração e inspiração profissional ao simular o piso das pistas de corrida. Treinei por muitos anos em pistas de atletismo, e esse detalhe do mostrador é realmente muito legal. Sem dúvida, é um grande relógio. E então, meus amigos, o que acharam desses modelos? Qual o relógio predileto? Deixem nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço a todos, e até no domingo que vem, às 8h30 da noite. Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto